Você já conhece o vidente Pedro Baldança? O jovem vidente já acertou várias previsões. No link da descrição está o seu canal no YouTube. Inscreva-se lá que é importante. E você também pode chamar no DDD 21 97906 4248 pra fazer uma consulta com o jovem vidente. Até mais! Fala pessoal, começando mais um vídeo aqui na Central dos Videntes. Eu quero pedir seu like antes de mais nada, sua inscrição e seu compartilhamento. Link do Místico Podcast na descrição pra você acompanhar essa e outras entrevistas. E meus amigos, o vidente Valcouto trouxe novas previsões e revelou a morte de um grande apresentador de TV em um acidente aéreo. Eu vou rodar o vídeo e depois eu conto com a opinião de vocês nos comentários. Por isso eu peço que assista até o final. Roda! Uma aeronave pequena. Eu vejo um deputado muito querido. Ele é querido de verdade. E ele pode vir perder a vida dele. Outra coisa também. Nós podemos ter uma perca aí ligada a um apresentador. Apresentador de TV. Nós podemos vir ter uma perca aí. Um apresentador de TV muito querido. Também tem a ver com o avião. Precisa tomar muito cuidado. Porque se esse avião desse apresentador vier ao chão, ele vai embora. Esse apresentador é aquele nível tipo do Gugu, assim, que para o Brasil, quando se acontecer. Isso, é desse nível. É apresentador nacional conhecidíssimo. Não posso falar muito não, senão... Quando é amanhã, a encheção de saco em cima da minha produção está enorme. Sim, e a pessoa consegue se livrar ouvindo dessas previsões, Val? Tudo que se pode prever, pode ser... Tudo que você consegue prever, você consegue evitar. Bom, meus amigos, opina aí nos comentários. Deixa aquele like. Inscreva-se no canal. Compartilhe o vídeo nas redes sociais para o canal continuar crescendo. E inscreva-se no Místico Podcast. O link está na descrição. Até mais. Fui. Um abraço. Tchau. Olá. Você já conhece o canal do Vidente Rodrigo Tudor? Um dos videntes mais respeitados do país, guru de políticos e celebridades, e também dos famosos, está a seu dispor no seu canal no YouTube e também no Contato para Consulta. Eu vou deixar o link do canal do Vidente Rodrigo Tudor na descrição de todos os vídeos. E você também pode estar acessando o canal do Místico através desse QR Code que aparece aí na tela. Inscreva-se no canal do Vidente Rodrigo Tudor, que é um dos maiores sensitivos e paranormal do Brasil. Eu tenho certeza que você vai gostar do conteúdo que o Vidente ensina em seu canal e vai aprender muita coisa. Até mais. Tchau. Tchau.